Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo de Jurassic World Evolution 2. Sim, se você quiser ver o primeiro vídeo, não esquece de clicar na playlist que vai estar em algum lugar, ou aqui no cantinho da tela, ou na descrição, ou enfim, ou em anterior e próximo. Pra você ver o começo, o jogo está bem bonito, está bem legal, eu tô louco pra chegar nos parques aquáticos. Mas tudo bem, o pessoal me fala que é muito legal, é muito difícil. Mas tudo bem, vamos que vamos continuar a campanha. Olha, um mapa já foi 20%, então caraca, cada mapa 20%, são 5 mapas em teoria na campanha. É isso mesmo, estado de Washington, Pennsylvania, Oregon e Califórnia, Califórnia é a última, então vamos para o estado de Washington. Pra quem não lembra aqui no parque de... Bom, vai rolar um resuminho então pra gente ver de novo, mas resumidamente era um parque de caça em Washington, e aí, pô, é caçar dinossauro, meu irmão. Vocês estão bem louco? É óbvio que deu errado, né? Mas vamos que vamos, vocês vão ver agora, e a gente vai encarar o segundo momento. ...de dar contexto da situação, mas ela é bem instável. Nossos amigos canadenses estão preocupados com a proximidade dos animais selvagens de suas carreiras. Eu não tinha me ligado também que tem os canadenses preocupados. Bebeu uma aguinha, tá calor, bagarai. Tá lá, o World. ...outros locais que não tenho liberdade para revelar. No entanto, eu tenho um histórico com muitas das pessoas daqui. Um campo de caça ilegal. Ou o que sobrou dele. Um campo de caça ilegal. ...cuja melhor ação na vida foi morrer e levar outros em seu rastro. Entendeu? ...de tornar nosso trabalho muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque é isso que aconteceu, então. Os bichos são brabos, os bichos estão brabos e estão soltos. Então assim, é foda, né? Vamos lá. Aqui o jogo quer que eu teste essa outra ferramenta, essa outra maneira aqui de... ...acertei um tiro. Dois tiros. Deitei, já deitei. Já deitei o primeiro, beleza. Pode soltar esse e vamos para o próximo. Opa, sem chance de acerto. Tum. Peguei. Calmou. Assim é bem mais rápido do que naquele outro modo, né? O modo primeira pessoa é mais legal, mas esse aqui é bem mais rápido. Beleza. Acedamos. Cria uma instalação operacional que contém o seguinte. Ponto de chegada, centro de controle e gerador de reserva. Tá, beleza, mano. Existe um sistema de grades aqui já meio que feito. Ah, só tá estranho, mas tudo bem. Vamos ter uma noção mais ou menos só. Deixa eu pegar aqui. Operações, né? Então, o primeiro ponto de chegada. Tá, mano. É um espaço bem pequenininho, bem apertadinho e comprido. Nossa, é um espaço bem esquisito mesmo, né? É um espaço bem esquisito mesmo. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou construir a nossa instalação meio que para esse canto aqui a princípio. Beleza. Então, primeiro de tudo, ponto de chegada. Aí a gente precisa de um centro de controle. Que é esse aqui. É, sede que possibilita operações de erastar. Beleza. Eu vou construir pelos cantos aqui para a gente tentar pelo menos aproveitar um pouco das grades que existem ali. E aí eu preciso de um gerador de reserva. Um gerador de energia tá aqui. Esse aqui é o gerador de reserva, ok? E eu vou colocar ele, mano, aqui no cantinho ele vai pegar tudo. Nossa, então. Mas aí o ideal é que ele fosse tipo mais aqui para o centro, assim, ó. Aí aqui. Eu acho que eu tenho espaço para circular. Qualquer coisa eu construo mais coisas. Então, eu tô tentando fazer o uso do meu espaço, sabe? Tum, beleza. Gerador de reserva. Show. Ok. Centro de controle. Por que o centro de controle? Ah, tá. Não tá contando. Meu centro de controle, um salário... Tá bom, beleza. Tá meio que funcionando. Vamos construir os caminhos agora? Eu vou tentar fazer, mano, o melhor uso possível desse espaço, tá ligado? Obrigado, querido. Mas é, porra. Sou experiente. Uma instalação de resposta. Sua resposta a essa diretiva deve ser construir uma. Entendeu o que eu fiz? Resposta, resposta. Tá bom. Deixa pra lá. Não responda. Beleza. Ó, é bom que eu mantive tudo aqui no cantinho. Ah, Patife, tá muito desalinhado. Meu toque. Eu sei. Mas é que vamos tentar pensar nos dinossauros, tá? Se controla um pouquinho. Pensa nos dinossauros, tá? A gente vai pensar no habitat dos dinossauros. Bom, vai subir ali o centro de... Beleza, de resposta. Ok. Beleza, a gente tem uma porrada de coisa pra roubar aqui. Concordo. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que já existe um cercado aqui, certo? O que a gente vai fazer é meio que transformar esse cercado em algo mais funcional, algo mais útil. Eu não acho que talvez os dinossauros, eles precisem de um labirinto, tá? Então o que a gente vai fazer é meio que tentar ampliar pra cá, tchum, vamos aproveitar essas grades que estão aqui. Aí aqui eu preciso de fato reformar, né, essas cercas aqui. Eu vou fazer ele grandão assim mesmo e depois se quer coisa a gente cria outros, entendeu? Deixa eu dar uma boa limpada aqui. É bastante... É bastante espaço ruim, né? Espaço mal aproveitado aqui pros dinossauros. Eu não sei se eles gostam desse labirinto, sabe? Me parece que não. Se eu precisar depois, se a gente ver que é um espaço muito grande, aí eu crio divisórias, entendeu? Tá lá, é uma cerca. Isso aqui me atrapalha um pouco, né? Vira um ponto fraco ali no negócio, mas tudo bem. Colocar um portão pra gente ter um acesso rápido aqui. Certifique de que os carnotores estão acordados e contidos em segurança. Ah, tá. E aí pra eles acordarem, eu acho que... Pelo menos no outro era assim. Eu não sei se nesse aqui eu vou precisar fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo... É, ainda não tenho nem como observar eles primeiro. Eu lembro que eu precisava transportar eles pra acordar eles, tá ligado? Então eu vou meio que... Eu não tenho certeza se nesse jogo precisa também. Mas por ver das dúvidas, eu sei que fazendo isso aqui eles vão acordar, né? E aí eu já vou dar ali um guardinha florestal aqui. Vamos mandar um controle direto neles. Ele precisa de presa. Eu preciso colocar os... Uns bichinhos aqui pra eles. Beleza, dale. Agora, nesse jogo aqui, como eles atacam os veículos, né? É melhor a gente ficar ligeiro e fazer pelo menos grande parte do processo manualmente aqui, né? Beleza. E aí vamos entender um pouco do conforto deles. Apesar que agora pra mim já ficou... Já ficou tranquilo saber que eu preciso colocar alimento pra eles, né? Eles precisam de areia. Eles estão brigando, velho. Areia e presa. Porra, não se comam. Não se comam. Areia e presa. Vamos ser rápido aqui. Areia e presa. Alimentador de carnívoros. De presa viva. Não, presa viva. Eles precisam de presa viva, né? Colocar bem no meio aqui. Que aí é um ponto fácil da gente observar. Será que eles precisam de dois? Porque eu não quero eles brigando pelas presas, né? Então eu vou... Ah, e aí já solta um bichinho pelo campo. Além disso, eles precisavam de areia que eu vi, né? Areia é um negócio que, né? Vamos lá. Pintura de grama, terra, neve, pedra, neve, areia. Areia e eles precisam de um pouquinho de um bom pedaço de areia. Então vamos já jogar um pedação de areia pra cá. Acho que eles gostam mais do campo de areia do que de neve. Então eu vou tirar bastante do campo de neve aqui e dar um campão de areia pra eles. Vamos observar já de novo o que os carnotauros precisam. Perfeito. Ambiente perfeito. Tem presa, tem areia que ele precisa, tem espaços abertos, tem um pouquinho de água. A gente pode até colocar um pouquinho mais de água aqui. Acho que não vai ser um problema. Porque se tiver mais, eu fico um pouco preocupado deles precisarem. É um laguinho ali. Tá show demais, velho. Agora eles precisam ser vistos de uma galeria de observação. A galeria de observação é essa aqui. E eu vou colocar ela bem aqui, ó. Ih, mas não dá. Ai, ai. Tá, aqui dá. Dá e eles vão ser vistos, beleza. Quem quer ser visto tem que aparecer. Beleza, eu já fiz uma rotinha por ali. Dessa maneira a gente tem tudo o que a gente precisa. Galeria de observação, eles estão alimentados. Ih, vai caçar. Queria ver ele caçando. Qual foi? Eles tinham animais perigosos aqui. Tá. Mas agora, Sr. Brady, é essencial que saibamos onde eles estão. Eu conheço meus dinossauros. Vamos procurar. Eles vieram nessa direção. E você conhece bem seus dinossauros, Sr. Brady? Melhor que ninguém. Mas esses dinossauros não são simples. Olha, então você vai ter que confiar em mim nessa. Que Deus esteja prometendo resultados. Eu tô procurando dinossauro. Ah, peraí. Eu já achei o sinal já. Eu acho que... Sinal de caça. Eu preciso também entender a automatização daquele sistema pra essa... Ah, nem ferrando. Sério? Tá bom! Eu fiquei um pouco preocupado, mas... Não era um problema tão grande, não. Vamos dar ali. Opa, o que foi? Era a árvore caída ali? Acho que a árvore caída ali. Peraí. Cara, que campo aberto gigante, né? Eu acho que a ideia desse jogo agora é ter esse terreno gigante aberto, né? Pra gente explorar, pra gente jogar e tal. Mas a gente tem... Um parque limitado pra trabalhar, né? Pra transformar esse grande espaço aberto num parque pequeno e tudo mais. Opa! Ih, caralho. Esses Triceratops estão... Estão mortos, mano. Que merda. Eu tô ouvindo barulho. Ih, caralho. Um monte de Triceratops morto, mano. Pô, que fita, hein? Caralho. Alossauro. Alossauro é tipo Tiranossauro Rex, não é? Que eu me lembro. Eu lembro muito pouco, na verdade. Então eu não vou nem tentar arriscar, porque... A chance de eu errar é muito grande. Eita! Espera, vou ter que fugir? Ih! Bora! Já era. Dois tirinhos. Dois tirinhos e apaga ele. Já foi. Já foi. Tá. Agora eu preciso... Ah, que dó, velho. Ele tá machucadão mesmo. Olha que merda. Nossa, ele tá muito machucado, velho. Nossa, que merda, mano. A gente vai ter que cuidar dele. A saúde dele tá meio baixa. Tudo bem. Bom, vamos já preparar um cercado pra ele lá. Eu não vou nem colocar pra transportar. Nossa, velho. Tá muito longe, mano. Que isso? Tá. Porque, por exemplo, talvez eu tenha muito espaço pra eles, entendeu? Então, talvez... Talvez... Vale a pena eu começar a trabalhar melhor os espaços aqui. Como que eu posso fazer isso? Eu posso traçar... Posso fechar o espaço deles aqui, certo? E puxar o alossauro pra cá, mano. E é isso que eu vou fazer a princípio, entendeu? Beleza. O alossauro talvez tenha pouco espaço. Mas aí, pra fazer a ampliação da jaula dele, eu vou primeiro ampliar e depois eu corto essas paredes aqui, entendeu? Talvez nem precise. Deixa eu pegar o carrinho. Tá na base. Vamos que vamos. Ah, eu não coloquei... Esquece, eu não coloquei portão. Eu vou dar ali um portãozão desse lado aqui. Pô, e ele tá machucado. Olha que dói. Tá até deitadinho, velho. Nossa, que merda. Calma, eu vou cuidar de você, alossauro. Tá tranquilo. Tá com uma doença misteriosa. Que merda, né, mano? Deixa eu ver os outros dois aqui também, porque eu não tô conseguindo observar eles. Acho que eu vou ter que entrar pra observar eles, hein. Tatos atualizados. Verificação são suícidas. Bora lá. Tá bom, beleza. O alossauro, ele tá aqui, ele tá machucado, né? Ele tá doente. Isso é uma bosta, mas tudo bem. Vamos dar uma olhadinha no conforto dele também. A área tá pequena pra ele. Isso é realmente um problema. Ele precisa de uma presa, de espaços abertos e um pouquinho de floresta. Então a gente vai ter que, de fato, fazer essa ampliação aqui um pouquinho antes do que eu imaginava, né? Uma coisa que eu posso fazer pra dar um pouquinho mais de espaço pra ele, na real, aqui é meio que o corredor que eu tô usando pra passagem, né? Cara, ele não precisa de mais tanta área aberta, não. E aqui eu vou conseguir pegar um pouquinho de floresta. Vamos ver se ajuda se eu fizer isso aqui, assim, ó. E aí eu já tô com o portão ali construído. Ele precisava de uma presa, né? Não, por que a ameaça de dinossauro? Talvez ele esteja com fome. Colocar uma presinha viva aqui. O que você não vai... Você não vai... Ah, nem ferrando, velho! Pô, mas quebrou numa só, mano! Vamos resolver isso aqui rápido, vai. Pelo menos ele quebrou pro lado dos outros dinossauros ali. Menos pior que ele que chegue nos humanos, né? Ah, mano, para com essa porra! Sai! Ele precisava de um pouquinho de floresta também, né? Que ele tava pedindo. Deixa eu botar uma florestinha aqui. Vegetação, floresta. Tô com um pouco de dó, mano, porque o espaço não tá legal pra ele, né? Mas eu tô tentando otimizar, porque eu não sei quantos dinossauros ainda vão aparecer nesse cenário. Problema de coabitação? Como assim? Ah, tá, é porque a princípio o outro dinossauro tava ali pentelhando um pouco. Caçou, velho. Caçou forte. Ó, o conforto dele ainda não tá legal, mano. É falta de área ainda, porra! Tem que ampliar um pouco mesmo. Não vai ter como fugir, não. Tá. Deixa eu dar um pausezinho. Não, não é P, é pausezinho aqui. Deixa eu já bolar aqui uma ampliação de cerca pra ele, né? Eu vou bem no limite aqui do mapa, mano. Eu acho que isso aqui já vai ser o suficiente, tá ligado? Eu já dou o trator aqui, tem agora um belo de um espaço aberto, tem o Florestas. Vamos ver se melhora um pouquinho a situação dele aqui, né? Deixa ele explorar a região nova. 80%, 78, 80, falta Floresta. Falta Floresta pra ele. Tá, beleza. A gente resolve isso facinho. Até posso ampliar um pouquinho mais pra cá. Ah, queria deixar ele beirando 90%. Mano, não precisa de Floresta ainda, mano. Cara, o bicho é o bicho da Floresta, velho. Vamos ver se agora melhorou. Ele tá machucado, mano. Ele tá zoado. Ah, 100%. Beleza, o ambiente pra ele tá perfeito. É... Só que ele tá doente, né? Envia um UVM pra realizar exames médicos e obter detalhes. Unidade Veicular Móvel. Acho que é isso aqui, né? O UVM. Adicionar tarefa. Verificação de status. Construir uma instalação paleomédica. Ah, tá. Falta uma instalação ainda. Instalação paleomédica. Ok. Deixa eu tentar encaixar aqui. Nossa, que espaço restrito, velho. Meu Deus. Ah, mano. Aqui tem um cantão, né? Um cantão maneiro aqui. Beleza. Beleza. Aqui eu consigo fazer e não atrapalha muito o meu fluxo. E aí eu posso fazer uma estradinha por aqui, assim, ó. Boa. Ah, mas tá sem energia. Podia ter pensado nisso um pouco melhor, hein? Tá, vou ampliar pra cá já a minha instalação. Porque daqui a pouco eu vou precisar também energizar essa região aqui, né? Colocar meio aqui no cantinho. Dá pra construir uma outra instalação ali, caso eu precise. Às vezes, o que um problema precisa é de um novo par de olhos. Unidade veterinária. Vou procurar alguns cientistas com habilidades para diagnosticar esses animais. Procurar e analisar. Que sejam competentes com a UVM e que possam fazer análises médicas nos... Tá. Recruto cientistas com uma habilidade combinada de bem-estar 3. Bem-estar 3. Eu preciso contratar cientistas. Então, vamos recrutar um cientista aqui. Bem-estar 4 de 8, 4 de 6, 3 de 6, 1 de 4, 3 de 6, 3 de 6 e 1 de 3 e 3 de 5. Tá. Vamos agora pensar em valor, manos. Porque eu preciso dar uma economizada. Ó, 14k, custo por minuto. Nível 3. 297 mil. E faz o que eu preciso. É isso mesmo. Vai ser a Ava Otero. Contratamos mais cientistas a pedido da doutora Dua. Isso tornará mais fácil avaliar as condições médicas do dinossauro. Espero que possamos descobrir o que deu errado. Olha, se aprendi uma coisa, foi que esses animais são imprevisíveis. Vem como... Ah, o Bet. Só que... Dentes maiores. É mesmo. Ferimentos. Usei o VM para diagnosticar ferimentos em dinossauros usando análise médica. Lesões graves requerem tratamento especial na instalação paleomédica. Os dinossauros precisam ser transportados diretamente para dentro das instalações. Atribua cientistas para tratar o ferimento enquanto o dinossauro está na instalação paleomédica. Puta, ele tá atacando, sério? Bom, beleza. Então a gente já tem a análise. Eu creio que eu preciso transportar ele agora. Dinossauro. Eu sugiro um sedativo. Mas você que sabe. Faça o que quiser. Vamos lá. Você dá ele. Calmou. Opa, opa. Opa, opa. Opa. Tum. Acertei um. Dá-lhe. Calmou, calmou. Calmou. Tum. Outro. Vai dormir. Beleza. Pode voltar para a base você. Agora que temos o controle do dinossauro temporariamente, vamos transportá-lo para a instalação paleomédica. Beleza. Onde podemos tratar seus ferimentos. Vai ser a Otero. Ah, entendi por quê. Iniciar tarefa 430 mil para curar esse dinossauro, hein, mano. Meu amigo. E vamos puxar o Alossauro para lá. Mas é isso. Então vocês entenderam? A gente tem que olhar para as habilidades dos cientistas, porque depois você vai usar essa habilidade como se fosse um recurso. Um recurso que renova, mas ainda assim é um recurso. Oh, meu Deus. Vai melhorar. Tá bom, neném? Calma. Tadinho dele, gente. Ah, e aqui aparece o tempo, inclusive. Que bem legal, né? Deixa eu aproveitar e dar uma reabastecida aqui de combustível, porque eu não sei até onde a gente vai usar mais. Tá quase terminando. Gente, e olha o pescoço dele. O helicóptero simplesmente arremessou o dinossauro morimbundo ali. Beleza. Tá, agora eu preciso garantir o conforto dele e que ele possa ser visto de uma galeria de observação. Tudo bem. Parte do processo de cura é descansar um pouco. De preferência em um lugar confortável. Sempre funciona para mim. Para os dinossauros também, imagino. Você imaginou certo. Olha, segundo a minha ex, não. Tá. Sim, continuando, então. Beleza. Não, já tá indo, já tá indo e já vai tá como? Show! Aqui parece ser um bom ponto de observação. O melhor... Não, aqui é o melhor ponto de observação. Ah, mas não tem estrada, então não adianta. Acho que aqui é o melhor lugar para pôr mesmo, ó. Não enxergo tudo, tudo, mas tudo bem. A gente consegue fazer uma estradinha aqui nesse canto, jogar ela pra cá. Vou jogar aqui nesse cotovelo pra ficar bonitinho. Beleza, mano. A gente tem um grande espaço aqui. Esse espaço aqui ainda dá pra construir alguma coisa que eu precise, né? Tudo aqui tem energia elétrica, se não me engano. Tem, beleza. Toda essa região tá com eletricidade. Beleza, o alossauro tá bem. A gente vai garantir que os outros dois que estão aqui também, os dois carnotauros, estejam bem também. Opa, transmissão a caminho. Mentira! Resolvemos a estação de caça, é isso mesmo, senhoras e senhores? Eu acho que sim, hein? Ih, rapaz, é isso aí, resolvemos. ...para garantir a vida dos dinossauros na floresta. À primeira vista, achei que fosse melhor. Mas percebemos que as florestas constituem um quinto de todo o território estadunidense. E 40% do território canadense. Em conjunto com o DPV e a CIA, conseguimos fazer os dinossauros se sentirem em casa. Vem na floresta. Não. Espero que as autoridades saibam o que estão fazendo. Porque os dinossauros com certeza sabem. Tá lá. Cuidados, estamos indo para Pensilvânia. Com operações em andamento em todo o país, o DPV precisa estabelecer uma sede central para abrigar todos os dinossauros recém-capturados. E vai ser na Pensilvânia. Vamos dar uma olhadinha como é que vai ser isso aí. ...alhor do que um jato particular. Ah. Longe do tumulto do público. Sem gente se metendo onde não deve, fazendo perguntas que não queremos responder. Pode falar que endoidei de vez. Não seria a primeira vez. Mas precisamos centralizar nossas operações. E é por isso que escolhi esse local. Bom, não fui eu que escolhi, né? Mas fiz parte do processo de escolha. Ah, eu recebi o memorando. Há muito tempo que os apalaches são um lugar onde as pessoas podem simplesmente desaparecer. Por vontade própria ou não. Então, por que seria diferente com os dinossauros? Por que seria diferente com os dinossauros? Aqui eles já deram uma instalaçãozinha básica pra nós. ...os pauzinhos, lavaram algumas mãos, puxaram os sacos e... Tcharam! O departamento de peixes e vida selvagem ganha uma nova base de operações. O negócio é que teremos que ser muito rápidos pra preparar esse lugar pra algo que não acontece há 65 milhões de anos. O esqueleto já tá aqui, mas quando os que estão vivos chegarem, precisaremos de tudo funcionando sem problemas. O Owen e a Claire já estão no local. Eles te darão mais informações. A Doutora Dua coordenará as atividades e eu... Ah, estarei administrando os ânimos e me mantendo a um braço de distância dos metasauros. Bom, distância de um braço não foi muito preciso da minha parte. Talvez precisemos de um par de mãos extra pra isso. Senhor Lambert? Estou pronto e no aguardo do seu comando. Que bom. George Lambert é um guarda florestal experiente que trabalhou conosco nas ilhas e agora está no DPV. Caraca. Ele e Owen lidarão com os dinossauros enquanto cuidamos das instalações. Beleza. Os animais das suas capturas anteriores chegarão até você em breve. Atrasos não serão tolerados. Entendido? Iniciaremos a construção dos cercados dos animais. Vamos pegá-los e são todos seus. Fechou. E é isso. Tem um minuto e meio. Vai chegar aqui a entrega do Carnotauro capturado que está a caminho. A gente tem uma região gigante. Acho que é a maior que a gente já trabalhou até agora, certo? Então eu vou ter que distribuir as gaiolas? Jaulas? As grades? Enfim, por essa região aqui. Eu estou já pensando mais ou menos no layout. Talvez eu faça tipo... Por quartos. Então um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. E depois a gente pensa. Porque pelo menos assim a gente garante que a gente vai conseguir hospedar quatro espécies. Eu acho que já é o suficiente. Se você quiser saber como que vai ser na Pennsylvania, não perde o próximo episódio da nossa série de final de ano de Jurassic World Evolution 2. Também não esquece de deixar o seu like se você está gostando e um comentário bem bacana. Tá bom? E se você quiser comprar o jogo, tem o link de venda aí na descrição da Epic Games. E aí eu ganho umas moedinhas se você comprar por lá. Fechou? É isso, manos. Muito obrigado por terem ajudado até aqui. Um beijo. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.